Sequência usada e diferenciada das outras Esse é o DJ Lailson Lion O DJ das pedras mais dançantes do momento DJ Lailson Lion O diferenciado na sequência Então, tentando da bad boy E a sequência é exterminadora É o DJ Lailson Lion O DJ das pedras mais dançantes do momento Te liga, que o comando é deve DJ Lailson Lion O diferenciado na sequência Então, tentando da bad boy Sequência usada e diferenciada das outras Esse é o DJ Lailson Lion O DJ das pedras mais dançantes do momento DJ Lailson Lion O diferenciado na sequência Então, tentando da bad boy E a sequência é exterminadora É o DJ Lailson Lion O DJ das pedras mais dançantes do momento Se não diga, que o comando é deve DJ Lailson Lion O DJ Lailson Lion O diferenciado na sequência 8 de eito 8 de eito Na becê para I wanna blow your mind Give me your heart Give me your heart I wanna get inside Give me your heart Give me your heart I wanna